Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como atualizar o Android se o tablet de vocês não consegue mais fazer atualização de sistema não consegue mais baixar aplicativos, instalar aplicativos, vive travado siga esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês como fazer essa troca de sistema operacional, tá? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acompanha esse vídeo até o fim. Então pessoal caso o tablet de vocês esteja com problema de atualização de software, aqui em configurações a gente vai conseguir ver o modelo do nosso tablet, né? Sobre o dispositivo esse é o modelo do meu tablet, ó, T560, então eu tô fazendo isso nesse modelo. Talvez outros modelos vão dar certo também, tá? Então é essa versão do Android que não consegue mais atualizar nessa versão. Mesmo clicando em atualização de software, olha só, ele ele não consegue fazer atualização. Quer ver? Olha só o problema aqui, é impossível baixar a atualização, tá? Isso é porque a versão do nosso Android não atualiza mais pra esse hardware e a gente nesse vídeo vai trocar o sistema operacional pra uma versão que atualiza. Olha só, nossa Play Store fica toda travada, não consegue atualizar e não consegue baixar aplicativo nenhum. Então segue o vídeo aqui que a gente vai, vou mostrar pra vocês agora qual é o passo a passo, tá bom? O primeiro passo, a gente vai ter que baixar esses dois arquivos aqui na tela do meu computador, ó, que vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. Esses dois arquivos aqui, ó, o Odin e o Temp aqui. A gente baixa esses dois arquivos aqui na descrição do vídeo, tá um link pra vocês, tá? Aí depois a gente vai precisar do cabinho, então o cabo, e vocês vão precisar jogar pra esse cartão de memória aqui, ó, que é do tablet mesmo, né? Então, depois que carregou esses dois arquivos pra dentro do cartão de memória, a gente insere o cartão de memória no tablet, né? Encaixou o cabinho, colocou o cartão de memória no tablet, com ele desligado, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai segurar o botão de desligar aqui em cima, o do volume pra baixo e o do meio juntos, olha só. Os três juntos, até aparecer essa tela aqui, ó. Quando mudar a tela, a gente aperta pra cima agora. Abertou o botão pra cima rapidinho, vai aparecer essa tela aqui. Depois que apareceu essa tela aqui, lá no nosso computador ele vai reconhecer, tá vendo? Olha só, ele já reconheceu o tablet. Então a gente vai vir em Opinions, tira o auto-reboot aqui, olha só, tira o auto-reboot, a gente vem em AP e a gente vai carregar os arquivos que baixou aqui na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai carregar esse TWP aqui pra dentro do tablet, olha só. Carregou e a gente vai apertar o Start. Aqui, ó. Start, ele vai dar um Reset, tá? Então aqui ele vai ficar verde na tela do computador, é porque deu certo, ele tá carregando os arquivos pra dentro do tablet. Depois que carregou os arquivos pra dentro do tablet, pode tirar o cabinho agora, a gente não vai precisar mais dele. A gente vai segurar os mesmos botões, o do meio pra baixo, o do volume pra baixo e o de desligar. Os três simultaneamente, juntos. Ó, segura os três, até ele apagar. Quando ele apagar e sair esse Android, vocês sobem um botão pra cima, continuam os três apertados e apertam pra cima. Olha só, apertei pra cima, ali no cantinho vai aparecer uma exclamação vermelha, bem no cantinho do tablet ali, ó. E aí ele vai entrar nessa tela, beleza? Entrou nessa tela aqui, a gente vai selecionar a linguagem, né? Aí a gente vai colocar em Português do Brasil e dar um OK, certo? Primeiro a gente vai fazer a limpeza. O que que é limpeza? A gente vem aqui pro lado, arrastou, apagar memória. Então a gente vai fazer uma limpeza rápida. Geralmente, funciona só fazendo a limpeza rápida. Ele vai começar a carregar. Então, depois que fez a limpeza rápida, ele apareceu feito, né? A gente retorna, volta de novamente e a gente agora vai instalar. Instalar, a gente seleciona o armazenamento, a gente vai selecionar o cartão de memória, micro SD, né? Olha só. Clica no micro SD, OK. E aqui vai aparecer os dois arquivos que foram carregados pra dentro do nosso cartão de memória. A gente seleciona primeiro o T560, que é o modelo, e arrasta pro lado. Aí ele vai começar o processo de instalação. Então, pessoal, olha só, carregou, né? Ele instalou o primeiro arquivo sem erro nenhum. Se instalar sem erro nenhum, a gente volta e vai pro segundo. Agora esse Open de app aqui, ó, instala novamente. Aí ele vai começar um novo processo de instalação desse arquivo no tablet, tá? Então, olha só, tá carregando. Assim que carregar, eu já mostro pra vocês. Então, olha só, pessoal, ele deu instalação completa. Agora a gente vai reiniciar o sistema, né? A gente clica em reiniciar o sistema. Olha só. E aí ele já vai abrir o novo sistema operacional que foi instalado. Olha só. Então, se tiver aparecendo essas bolinhas aqui, esse colorido, é porque já deu certo o sistema operacional de vocês. Pessoal, se a instalação do primeiro arquivo deu esse erro vermelho aqui, ó, você tem que voltar. Aí você vai fazer uma limpeza um pouco diferente. Você vai fazer uma limpeza avançada aqui, ó, tá? Aí você vai selecionar todos, menos o USB aqui não precisa e esse micro SD, tá? Aí você tem que fazer uma limpeza mais específica pra que o erro não ocorra. Então, olha só. Aí ele vai fazer uma limpeza novamente e a gente vai retornar e vamos fazer de novo a instalação, né? Do primeiro arquivo, que é o que foi que deu erro, tá? Então, olha só. Agora ele começou a reinstalar tudo, né? Vamos ver. Não pode aparecer erro vermelho nenhum, tá? Pro processo de instalação finalizar com sucesso e o sistema ser instalado. Olha só, agora não deu erro nenhum, né? E a gente vai pro segundo arquivo de instalação. Agora é o Open GPS aqui, ó. Fechou? Vamos esperar ele terminar de instalar e vamos ver se não aconteceu nenhum erro. Olha só, terminou sem erro nenhum depois daquela limpeza mais específica e a gente agora reinicia o sistema. Vamos ver se ele vai subir com o novo sistema já instalado, tá bom? Ah, fechou, pessoal. Olha só, ele já, quando ele aparece essas bolinhas coloridas é porque o sistema já instalou, tá bom? Então, aí depois vai aparecer essa tela aqui, né, de instalação do nosso programa. A gente clica aqui, a gente seleciona a linguagem português e, ó, a gente clica aqui em português Brasil, certo? Português Brasil, vamos lá. A gente clica aqui em configurar. Configurar como novo. Não sei se você vai copiar os dados ou não. Aqui tem o Wi-Fi, se você não quiser nenhuma rede, mas eu já vou configurar a própria rede nossa aqui. Ó, eu já conectei na rede, então ele já vai verificar as atualizações do tablet, né, vai abrir essa tela aqui pra gente inserir o nosso e-mail, né, eu vou colocar. Aqui é minha conta, né, ela pede pra fazer uma verificação em outro dispositivo, eu vou lá em outro dispositivo e vou dizer que sou eu, né? Então isso é uma configuração básica aí de qualquer tablet. Então, concordo, a gente sempre tem que aceitar com os termos. Aqui são os serviços do Google, né, mais, 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 eu vou aceitar tudo, mas aí vocês veem se precisam tudo mesmo, eu coloco tudo pronto aqui agora, ó. Ele tá adicionando os toques finais e aqui tá o nosso sistema, né, ele tá logando agora, olha só. Então, clico aqui no botão do meio, olha só, essa é a nossa cara do nosso aplicativo. Às vezes acontece de a Play Store demorar um pouco pra atualizar, então vocês vão perceber que ainda já no começo talvez não conseguem, vocês não consigam atualizar e instalar um jogo. Mas se tiver conectado lá na internet, ó, tá na rede, daqui a pouquinho ele já vai fazer uma atualização. Então, pessoal, depois que instalou o sistema, apareceu essa telinha aqui, ele demora aí uns 20 minutos ou vocês vão ter que reiniciar algumas vezes o tablet pra que ele atualize a Play Store, tá? Depois que atualizou a Play Store, agora a gente vai ver se os aplicativos voltam a ser instalados normalmente. Então, vamos lá tentar instalar um YouTube agora. Ó, ele apresentou erros ainda, né? Então, ele precisa ser atualizado, olha só, ele vai pedir pra atualizar os serviços da Google Play. Então, vamos clicar ali pra ele fazer essa atualização. Cliquem aqui, ó, pra ele tentar fazer esse serviço de atualização da Google Play, tá? Após atualizar a Google Play, é que a gente vai conseguir fazer a instalação dos aplicativos novamente, beleza? Então, vamos ver se vai dar certo. Aí vai voltar a funcionar o YouTube e vários aplicativos que vocês queriam instalar naquela versão do Android anterior e não deu certo. Ó, ele levou em média 10 minutos, uns 10 minutinhos, até aparecer essa atualização da Google Play de serviços, tá? Eu reiniciei ele umas duas vezes aqui, mas às vezes nem precisa reiniciar, só aguardar o tempo conectado na internet, que daqui a pouco ele faz automaticamente, ele vai identificando as atualizações automáticas, né? Ele vai pedir pra gente atualizar, tá certo? Olha só, ele tá terminando a instalação. Olha só, eu tô formatando outro tablet também, e olha só, eu acabei de instalar ele, ele já tá conectado na internet, e aqui, olha só, ele já tá começando a baixar várias atualizações, então, tem que esperar mesmo, ele é um processo um pouquinho demorado pra voltar a instalar os aplicativos, tá bom? Mas ele funciona perfeitamente, eu já fiz teste em outros tablets ali. Então, pessoal, olha só, ele já instalou, agora a gente vai tentar verificar se a Play Store vai baixar os aplicativos que a gente precisa. Vamos tentar baixar o YouTube, porque o YouTube, na outra versão do Android que a gente tinha, ele não conseguia mais atualizar e não rodava mais os vídeos. Então, eu vou clicar aqui, lembra que vocês têm que estar com uma conta logada, né? Na Play Store, que é aquela conta que a gente configurou no começo, tá? Então, vamos lá, eu vou baixar o YouTube aqui, ó. YouTube, vamos ver se vai funcionar agora. Olha, ele já mudou a carinha da Google Play aqui, ó. Então, ele já pediu YouTube, vamos clicar e vamos instalar o YouTube. Olha só, ele já está instalando, agora vai funcionar tudo perfeitamente. Então, olha só, pessoal, agora já abriu o aplicativo do YouTube aqui, ó, né? Que é um dos aplicativos que quando o Android não está atualizado, ele não abre. Então, tudo funcionando perfeitamente. Ó, o próprio aplicativozinho do YouTube. Olha só, fechou. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.